Nós... Nós temos... Ai, minha mãe, minha mãe... Ah, pronto! O que é isso, meu? Viu, Tainara? Deixa eu te falar. Por isso não, vou falar. Vai vir aqui um casal a negócios. Sim. E eu quero que você fala o necessário quando eu perguntar algo pra você. Já não vou te dar, tá bom. Já não vou te dar. Tá bom. E outra, você faça café bem caprichado. É mesmo. Tá bom? Tá bom. Uma coisinha pra eles comerem e pronto, mais nada. E não fiquem rodeando pra cá ou pra lá, não. É só o necessário. Eles têm que aprovar. Foi bem, Clara? Amor, eles têm que aprovar. Porque se quiser tomar, eles estão com dinheiro, mas consagrados. Com certeza. Com certeza. Vai dar tudo certo. Mas ela tinha que vir hoje. É hoje, né? Não, ela é empregada. Ela tinha que vir hoje pra ficar atrapalhando. Então, na frente... Essa sensação. Olha, gente, uma louça. Olha, ele chegou. Ele chegou. Pode entrar. Pode entrar. Com o carro. Isso. Começa, Lucas. Olha isso aí, ó. Oi, pode entrar aqui. Com certeza ainda. Com certeza. Tudo bem? Opa. Tudo bem? Pra você. Uma joia. Tudo bem? Tudo bem? Com certeza. Tudo bem? Dá licença, gente. Dá licença. Oi. Tudo bem? Essa é a minha esposa, tá? É a minha esposa. A Lu. O Jair. Não repara não, que é entregado até hoje. Vamos lá, Miguel. Bora? Vamos lá, ó. Ela está querendo investir bem em vocês. Opa. Entendeu? Está aqui o negócio, o projeto? Está aqui o negócio. Ah, Brink, já deixei tudo preparado para você. Então, Rubens, eu fiz o projeto. Vamos ver se está a sua altura. Ok. Se vai agradar você. O projeto é bom, tá? Beleza. Está toda a planilha legal aí. Ok. Eu vou, eu vou... Minha linda, por favor, você poderia ganhar um pouco de água para mim? Pegue sim, pegue sim. Obrigada. Mulher, para. Ela não é mais que empregada. Ela é paga para isso. Ah, mas deixa de ser educado, né? Você deve ter vontade. Dá licença. Dá licença. Você está precisando de falar. Vocês conseguem nos apoiar nesse projeto da nossa lojinha? A gente está querendo apoiar vocês da melhor maneira. A gente faz uma seleção com os colaboradores bom. Beleza. Então, patrocínio, a gente já dá. Já dá para entrar com o patrocínio. E você está parada por quê? É isso que eu preciso, entendeu? Por que que está parada? Vai, dá licença, ô. Dá licença. Oxi. Você está trabalhando aqui. Eu acho que você já era. Não tem problema. Eu falei, dá licença. Eu preciso que vocês entrem pelo menos uns R$21. Então, aí, a loja, a nossa loja está tudo pronto já, você entendeu? Nossa loja tem todo o material para entrar já faturando. Sim. Aí, vocês vão ter a consulta aí na 40%, você entendeu? E nós, 60%, entendeu? Então, como você preparou tudo, você foi bem inteligente, já deixou ajeitado, a gente vai fazer melhor ainda. Nossa, eu preciso. Eu só precisava. Vem aqui. Nossa, eu preciso. A nossa pegada é fogo. E o café, monso? A café é só eu. A gente não pegou fogo. O que é isso? Eu preciso, assim, ó. Se você conseguir entrar pelo menos uns R$20.000, o restante, nós... Eu trouxe o tempo. Ai, minha mãe, minha mãe. O que é isso, meu? Não, não, não. A nossa, o café é só fazer o serviço direito? Não tem problema melhor. Não, não, não. Gente, desculpa. Não, mulher, isso acontece. Não tem problema. Isso acontece. É, isso é normal, isso é normal. Não se preocupa não, tá? Daqui a de semana, tá embora, né? Daqui a de semana, você manda embora? Não, senhor. Calma, Rui. Ô, tá boa, né? Calma, meu Deus. Calma, meu Deus. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Não conseguiu. Cara, é o seguinte, ó. Eu sei que vai dar lucro. Eu sei que vai dar lucro. Eu tenho que pegar e vai dar lucro. Sim. Viu? Você não vai ganhar. Sim. Se você não me apoiar aí, eu sei que vai ter... Ó, a gente vai fazer o melhor por você. A gente vai entrar com 30 mil em vez de 20. Socorro pro projeto tem tudo pra dar certo. Tá vendo? Tem tudo pra dar certo. Então a gente entra com 30 mil tudo pra dar certo. Fechou. Tá combinado. Tá combinado. a gente só precisa só preciso tirar uma palavrinha com a minha esposa só um segundinho, tá? e a gente já vem tá bom dá licença, por favor pode ver, pode ficar vendo você pode ficar analisando legal, tá bom? você dá licença só um minuto pra gente, tá bom? deu certo deu certo só na mão, você é tonta, hein? vocês que estão trabalhando com o cara aqui batendo na mesa ele trabalhou com o copo se eles não fecharem olha, ainda bem que fechou se eles não ferram, eles tinham ido embora viu? mas vai ser que ele é, seu Luiz você que ele é o que? se ela ser cega toda vez é isso nossa, olha, eu trouxe ela pra essa menina o que é isso? o que é isso? tira as coisas daqui, vai, irmão fica aí com o plano aí eu vi a hora do... nossa, vai voar dela mas gira se não fecha o negócio nossa, ele está ganhando o negócio vamos lá pra gente começar lá que você tem algumas atitudes não precisa nem lutar que mesmo a gente resolve vamos mostrar a nossa família decida o que você quer decida o que você achou você veio tratar a minha? como é que nós vamos tratar a pessoa assim com a nossa empresa? a gente vai ter funcionários com eles trabalhando desse jeito eles vão ficar na loja nós precisamos de pessoas humildes que... humildes que vistam a camisa da empresa que junta a gente crescer porque o nosso lema é a humildade e a simplicidade é por isso que a gente está aqui até hoje é verdade então, dessa maneira o que você acha? eu não concordo eu também não infelizmente não dá certo pra fechar negócio com eles não dá certo pode fechar então tá bom então a gente não fecha então até eu fiquei com a menina nós não fechamos negócio com ele mas não fechamos a camisa não está precisando de uma lá pra trabalhar? estou precisando? então, amor fechou fecha com ela e não fecha com eles conversa com ele e fecha com ela porque é muita humilhação que essa semana está passando não, isso não merece o nosso lema é a humildade e a simplicidade não é isso que fez a nossa empresa é a união, uma equipe é, é verdade essa maneira não funciona pra gente não funciona vamos lá falar com eles? já era já era então vamos lá acaba o assunto ali, tá bom? tá? secrute grosso você fala tá, pode deixar comigo tá? Rubens, dá licença novamente? opa, entra aí dá licença ó, entra aí tá fechado? tá certo? ó, a gente já está em uma conclusão aí, falei? e eu e minha esposa tá? olha, infelizmente como assim? não vai dar certo o projeto como que não? você botava provado e entra aqui no 30 mil? porque a gente não dá a gente trabalha com união e a gente viu o jeito que trata a empregada não como assim? não é assim que se trata a gente tem uma empresa com várias lojas a gente tem muitos colaboradores nossa e nosso lema é simplicidade e a humildade mas aqui não é nada não aqui é simplicidade não é nada é por isso que a gente não vai fechar o negócio é o serviço dela eu não falei que a sessão vai acompanhar? não é assim vocês vão usar o nome da nossa empresa com colaboradores vocês vão tratar com colaboradores dessa maneira? os funcionários? vocês já mostraram que vocês já mostraram que não são competentes pra isso, gente tá? vocês não são competentes vocês me desculpem a família tá no centro pra você mandar embora vamos lá pro oi da rua, viu? não você vai trabalhar o meu esquema vai, gente vai pro oi da rua eu não preciso de uma pessoa pra trabalhar pra mim você aceita? claro que eu sei a gente não vai fechar com vocês a gente não vai fechar com elas, tá? a gente não fechou com você não fechou com elas vocês me perdoam eu faço não, cara não, gente não, ela é um ser humano, né? dessa maneira que deve ser tratado então eu acho que vocês vão sujar não vai perder dinheiro pra gente não, a gente perde dinheiro pra gente não, a gente perde dinheiro aqui mas a gente ganha com o outro porque assim não dá assim não dá eu sou do mercado também, então eu sou do mercado vocês me desculpem, tá? tá? vamos lá que ela vai trabalhar com a gente o negócio é essa dupla com ela agora nossa, essa dupla ganadinha minha tigela tá vendo, amor? eu não sabia que ela não tava nossa, velho do céu atrapalhou nós, velho eu só quis visitar caramba, velho